Eita, o repórter fala sério, a guarda civil municipal aqui ó, em Catinga do Moura, é equipe aqui, tudo bem o senhor, gente? Tudo ótimo. Seu nome é? Edno. Edno. Vem cá, fala pros ouvintes que tá acompanhando nesse momento aí a programação, como é que tá aqui em Catinga do Moura, vocês atendem o chamado aqui no local, só em Catinga do Moura? Nós só trabalhamos aqui em Catinga do Moura, é uma equipe só pra Catinga, e estamos fazendo patrulhamento aqui 24 horas, no plantão da gente, no momento tá tudo tranquilo, nenhuma ocorrência, só fazendo as ondas preventivas, e até agora tá tranquilo, né? Agora você fica onde, o local que mesmo, a base é aqui? É, nós temos uma base aqui, nós ficamos numa área aqui, próximo ao colégio, que é nossa base, por enquanto ainda não tem um local fixo aí, que é um ponto de apoio de feria na delegacia ali, mas não reformaram ainda, mas tem um ponto pra gente ficar aí, por enquanto, né? Ah, vem cá, mas se a galera estiver entrando nas bazantes aí, vocês já receberam alguma reclamação? Não, até agora não, né? Se tiver algum furto aí, eles sempre acionam a gente, né? Que tem o 08C aí da gente, que é o 153, que tem o ZAP também, né? Que é acionado pela central, a central passa pra gente as informações, e a gente vai até a ocorrência, né? Agora falando sobre a zoeira de moto, moto em alta velocidade, o pessoal já tem entrado em contato, ligou pra rádio, pra falando a respeito, falando a respeito dessas motos que tá aí, de madrugada, sem descarga, vocês têm ido atrás, como é que é desenrolado aí? Se pegar o cara com a descarga arrancada? Se pegar, se a gente pegar, é constantemente, a denúncia mais aqui, a demanda é essa, é poluição sonora por motocicleta ou som, né? Mas a gente tá sempre atuando, né? Mas você sabe que a malandragem é demais, às vezes a viatura passa, quando você vira as costas, eles começam a fazer, mas sempre que a gente pegamos algum infrator, a gente aperta o veículo e é conduzido pra guarda municipal, pra ser tomada a decisão estadística, né? Agora, vem cá, você não leva de primeira, ou seja, vai lá, conversa, pede, como é que é? Sempre que a gente vê alguma moto com a descarga alterada, a gente costuma chegar e orientar o cidadão, né? Pra retirar aquela descarga, porque não é permitido. É a primeira vez, a gente dá pra deixar a conversa, mas se não atender, aí sim a gente vai ter que aprender e costuma a gente mandar aprender a moto e depois a gente trocar a descarga. Só sai depois que a descarga for trocada, aí libera. Se for uma coisa mais grave, a gente desce pra Jacobina e deixa a disposição do comando. Carro de... Aléz, agora som alto, sonoro? Som, solução sonora do som, veículo a gente não aceitamos aqui com porta-malas abertas, com som alto, não aceitamos, né? Pessoal aqui já sabe... Paredão, isso é segura? Não, paredão jamais, a não ser que tenha autorização da prefeitura aí do meio ambiente com algum evento, mas a não ser que o carro chegou aqui com paredão, não aceitamos ligar. Ok, tudo bem, e seu nome é? Alencar. Alencar, você tá no comando aí também? Exatamente. É você jacobinense aqui da... Eu sou daqui, Catinho do Moura. Catinho do Moura, quanto tempo mora ainda? Catinho do Moura. Desde quando eu nasci. 45 anos. 45 anos? Ah, 45. Agora, não sei se tu lembra de mim, eu morei aqui muito tempo também, macho. Na fazenda Cresal. Na Cresal. Lembra? Chico Rogério, filho de Chico Rogério? É, isso. Que era a fazenda... Hã? Era outro? Isso, ó. É, eu falo a sério agora. É. Agora, esse rapaz aqui é lá de Jacobina, né? Jacobina, Sérgio Menezes. Hein, Sérgio? E tu tá fazendo o que aqui? Eu tô tirando serviço aqui, né? Aí, tu dorme por aqui mesmo? É, a gente fica por aqui 24 horas. 24 horas. Eu saio amanhã. Mô, tudo armado você, né, velho? Hã? Eu tenho que trabalhar armado, né? Porque a malandragem é demais. É, né? A malandragem é demais. Eu tô desarmado, aí eu quero pegar o cara de mão. Valeu, tudo de bom pra vocês aí. Valeu? Valeu, valeu. Ok, retorna nos estúdios.